A polícia procura pelos bandidos que assaltaram um supermercado no bairro Alto da Cruz, em Ouro Preto. Veja o flagrante. Os três homens entram no supermercado e rendem os funcionários. Armados, eles vão direto aos caixas e retiram todo o dinheiro. Dois criminosos estão encapuzados. O terceiro usa um capacete de moto para esconder o rosto. Ele ameaça e encurra este homem, que aparece perto de uma prateleira de produtos. Em seguida, o bandido vasculha a gaveta do último caixa, recolhe o dinheiro, coloca numa sacola de plástico que está com um comparsa e os três fogem do local. Segundo a polícia, foram roubados cerca de R$ 1.800 em dinheiro.